Se não era um sonho, nada fácil de realizar Sua mãe me queria em seus braços, pai, poder me amar Com vários testes negativos para não acompanhar o meu ouvido E me querendo em sua vida, pra poder completar o seu dia Mudança em seu corpo passou, isso tudo em nome do amor Vem um grande dia que chegou, pra poder comemorar o positivo Já tenho até a voz feliz que cuidam da mamãe Um papai palmerente, uma mamãe que gosta de academia Ser o primeiro bichinho, a netinha da vovó Mamãe, sente que vai vir a Maria E o papai, certeza que é o Pedro Mas eu sou um bichinho realizado Então eu sou um papai palmerente, uma mamãe que gosta de academia E o Pedro 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 E o Pedro